É isso aí, passa energia pro nosso público aí, passa energia pro nosso público, vamos lá, quem gostou pode apaudir, quem gostou pode apaudir, aí Padrinha! Padrinha! Isso é Padrinhas Malucos da Roça! E nós vamos preparar pra cumprimentar damas e cabalheiras, vamos lá, vai! É isso aí, cumprimentou! É isso aí, vai! Puxar aí! É isso aí! Vamos lá, minha quadrilha! Essa é a quadrilha dos malucos aqui da região do Uruá, incluindo aí várias comunidades lindinhas! Vamos lá, minha quadrilha dos malucos! Vamos lá, minha quadrilha dos malucos! Vamos lá, minha quadrilha dos malucos! É isso aí, vamos lá! E atenção! Aliás! Cadrilha! 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 É isso aí! Vai saindo! Bora lá, meus cavaleiros! Isso aí, vamos lá! Essa é quadrilhos malucos na roça Vai saindo né damas E vamos lá meu safoneiro A rocha Vamos lá na quadrilha Essa é quadrilhos malucos na roça É isso aí Ai vem cheio de barato Essa é quadrilhos malucos na roça Atenção Vamos com o movimento ao público Vamos com o movimento ao público É isso aí Atenção prepara É isso aí É isso aí E vamos lá Vamos preparar A grande fogueira Vai Essa é a fogueira dos malucos na roça Vamos lá na quadrilha É isso aí É isso aí Vai Essa é quadrilhos malucos na roça Vamos lá na quadrilha E vamos preparar A grande fogueira dos malucos na roça Vamos lá É isso aí E agora eu vou chamar O rei E a rainha da fogueira O noivo e a noiva É isso aí Vamos lá Essa é quadrilhos malucos na roça A nossa vida É a nossa vida O Joel E a Isis Que é o rei E a rainha da fogueira Outro lado O Anderson E Ires O noivo e a noiva Da quadrilha É isso aí Vamos lá Vamos lá na quadrilha Já são 20 anos de tradição Esse é quadrilhos malucos na roça Aqui da região do ar É isso aí Vamos lá 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 É isso aí Vamos lá Vamos lá É isso aí Vamos saindo Vamos desfazer Essa grande cordura Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí Vamos lá Vamos lá É isso aí É isso aí É isso aí